Gostávamos de não qualificar a vida real como uma paródia, mas dada a dimensão da surrealidade que nos envolve, decidimos criar este podcast. Dezoito meses passaram desde que foi declarado o estado pandémico. Persiste não só a existência de um vírus como uma grande confusão daquilo que tem sido a gestão política e social da saúde pública. Por esta razão, neste primeiro episódio decidimos convidar um profissional da gestão da saúde, um especialista em saúde pública. O professor Dr. Paulo Moreira, ao longo do último ano, tem vindo a expressar a sua opinião acerca dos tempos pandémicos em diversos artigos e entrevistas, correspondente a uma visão ligeiramente diferente daquela que é apresentada pela narrativa oficial, assumida pela comunicação social e pelos mesmos especialistas de sempre, responsáveis pela formatação, responsáveis pela formação da opinião pública. Onde é que vocês têm informado relativamente a esta pandemia, se vão tomar a vacina, relativamente aos testes, as máscaras, onde é que têm ido buscar essas informações? Notícias. Notícias, DTs, turma. Sabem que é uma vacina que foi autorizada por questões emergenciais, mas não aprovada pela entidade reguladora? Não, por acaso não sabiam. Nós todos somos um produto daquilo que nos rodeia. Eu fui acompanhando a televisão, a televisão diariamente, com os casos, os mortos, não sei o quê. Foi um bocado alarmista. O que é importante para a comunicação social é o que dá dinheiro. Agora, não deixou de ser fundamental certas e algumas informações que obtive. Sente que a informação que têm passado tem sido coerente? Eu acho que sim. Baseado em factos reais e científicos, eu acho que sim, não é? A comunicação social em Portugal é sensacionalista. Estas vacinas procuraram através do ácido no Burrock Lake. Qual é o teu parecer em relação ao vírus não estar isolado? Como assim? As outras vacinas isolaram o vírus, inoculamos o vírus e pomos. Não há um isolamento do vírus? Está um milhão e meio disponível nas ruas para quem provar o isolamento do vírus. Até agora o dinheiro não foi reclamado. Não estando isolado, não tendo feito o isolamento, as consequências eram piores. Sabiam que as vacinas foram autorizadas para uso emergencial? Mas não aprovadas pela entidade reguladora? Não tinha noção disso. Pois aí, essa parte científica, eu não tenho conhecimento. Que não foram aprovadas pelas entidades reguladoras? Não, não sabia. Sabe que a vacina é uma vacina experimental? Seja aquilo que for. Eu acredito nas pessoas que percebem a ciência por trás da coisa, mas se essas pessoas não aprovaram a vacina, é isso que me deixa preocupado, não é? Acho fundamental uma vacina. Sabem que esta vacina é uma vacina experimental? Sim. O centro experimental não... Não, não me faz diferença, pois com certeza é mais um centro experimental, é mais uma experiência, vamos tentar, vamos vacinar e ver se realmente isto resulta. Pretendem ser vacinadas? Sim. Como disse, estou em sociologia, estudo esta área. Eu acredito que eu estudando isto, sei um bocadinho mais do que as outras pessoas sobre isto. Assim como os cientistas e os médicos que estudaram para lá estar, têm obviamente conhecimento para nos dizer que nos protege do vírus. Já levei as duas vacinas e a minha família toda já, a minha também já levou duas, os filhos já levaram uma cada uma, uma neta também, mas menina é que não. Para mim é um negócio da China. Acha normal que continuemos a usar máscara depois da vacina? Eu acho, eu acho. E se todos nós tivermos, não vamos contaminar ninguém, porque estamos todos partidos, eu não estou a mandar para si, você não está a mandar para mim e estamos partidos. Eu digo e torno a dizer, isto é uma maneira de o pessoal das fábricas poderem vender em máscara, quando elas não são 100% seguras, relativamente à vacina. Estão a dar vacinas ao pessoal, mas não sabendo o que é que pode causar daqui a uns tempos. Eles estão sempre a mensagem, porque a pessoa pode ser vacinada duas vezes e ir apanhar à mesma. Lá está, eu nem digo que quero, nem digo que não quero, é uma questão de, vá, está-se bem, não. Está-se bem, está-se bem, não. Se fosse uma coisa que a gente visse, olhava para aquela pessoa e dizia assim, não me chega a ele que ela está doente. Mas tomámos a vacina para nos prevenir? Sim, mas qualquer das maneiras, o senhor ouve na televisão e ouve de todo lado, há pessoas que já foram vacinadas e estão à rasca outra vez. As minhas crenças, as suas crenças e as crenças daquele senhor vêm dos canais de televisão que assistimos, do que vemos nas redes sociais, do que o vizinho nos diz. Se a pessoa é vacinada para não ter nada, ficava bem, não era? Mas eles estão sempre a mensagem, porque a pessoa pode ser vacinada duas vezes e ir apanhar à mesma. Se for chamado? Se for chamado, vou vacinar, não é isso? Não sei, também sou chamado para votar e vou votar, portanto, acho que é um bocado por aí. Temos que questionar isso e é bom questionar isso, mas se há uma vacina... Mas tomar a vacina à mesma? Vou tomar a vacina à mesma. Questionar e tomar a vacina? Uma má decisão muitas vezes é melhor do que não se agir. O professor Paulo Coteve Moreira é doutorado em Gestão em Saúde e Saúde Pública pela Universidade de Manchester. Foi diretor adjunto de unidade na Agência Técnica Europeia que aconselha os governos europeus e a Comissão Europeia em Questões de Saúde Pública e é experto da OMS ao longo dos anos. Fundador da revista científica em língua inglesa, o International Journal of Healthcare Management, revista líder mundial nas temáticas de gestão em saúde pública. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão e comunicação em saúde. Foi diretor adjunto do Mestrado de Saúde Pública da Universidade Nova, barra ENSP e durante muitos anos diretor da única licenciatura de gestão em saúde em Portugal. Professor convidado de saúde pública e gestão de sistemas de saúde em universidades em Espanha, Inglaterra, China, Irlanda e Suécia. É autor de vários livros em língua inglesa e dezenas de artigos científicos internacionais. Foi analista do Diário Económico para o Setor da Saúde durante oito anos e atualmente é consultor internacional para os dois governos providenciais na China e diretor para a Europa e Relações Europa-China da consultora Princeton Healthcare International. Autor principal do blog Saúde Mais Transparente, onde partilha evidências científicas com a população. Olá professor, seja muito bem-vindo. Passaram aproximadamente 18 meses desde o início desta pandemia e praticamente não ouvimos falar do professor em nenhum dos meios de comunicação principais. Foi por opção ou foi por falta de convite? Bom, foi por opção. De facto, fui convidado algumas vezes inicialmente e percebi que não havia muito espaço para uma visão que não fosse conivente com uma narrativa que no início era fácil identificar em que caminho ia seguir. Sobretudo para mim e para outros colegas que estiveram, como eu, foram envolvidos na gestão da pandemia anterior. Portanto, a pandemia, enfim, do H1N1, portanto, em 2009, ou a gripe suína, enfim, foi uma pandemia que, enfim, foi uma pandemia que de alguma forma permitiu a quem esteve envolvido uma experiência relevante que, enfim, ou 10 anos depois, em 2019, parece que foi totalmente ignorada. Portanto, a aprendizagem que se fez em 2009, com estudos, vários relatórios publicados durante 2010, 2011, 2012, até 2014, escreveu-se bastante sobre os erros que se cometeram da pandemia de 2009. E depois, 5 anos depois, fez-se uma tábua rasa desse conhecimento e voltaram a cometer-se erros semelhantes. Os erros que estão registados na investigação que se fez e nas publicações que se fizeram, inclusive na minha revista, sobre a pandemia de 2009, incluem a forma errada como a comunicação social generalista fez a cobertura dos eventos, incluem reflexões e estudos empíricos sobre a forma errada associada à comunicação sobre as vacinas da gripe, que foram lançadas com um grande negócio global nessa altura. Portanto, as vacinas da gripe tornaram-se um grande negócio, inclusive com grande visibilidade nas revistas, nas publicações financeiras, como o Financial Times e Bloomberg, etc., nessa altura. Portanto, até aí, a vacina da gripe não era um grande negócio. A pandemia de 2009 transformou essa área da indústria farmacêutica num negócio muito interessante. Repare que até aí o negócio das vacinas era pouco interessante porque algumas das doenças infecciosas ou transmissíveis eram consideradas controladas. Coisas como sarampo, enfim, etc., não é? E as vendas das vacinas naturalmente começaram a cair a pique, surgiram inclusive alguns fenómenos de famílias e pais que não queriam vacinar os seus filhos, etc. Portanto, o negócio das vacinas, a partir de 2007, quando começaram os primeiros relatórios sobre a evolução económica do setor, vacinas, eram bastante negros e antecipavam uma espécie de crise contínua. A pandemia de 2009 veio, de facto, relançar o negócio das vacinas. Podemos fazer depois um enquadramento. Mas há algo que se passou a partir de 2004, que foi essencialmente uma, digamos, a facilitação da declaração de uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde e que foi essencialmente o resultado da alteração da definição formal do que é uma pandemia. E a partir de 2004, 2005, por aí fora, tornou-se muito mais fácil a Organização Mundial de Saúde declarar uma pandemia. Portanto, repare, antes de 2004, enfim, o texto foi sofrendo alterações, mas a definição de pandemia incluía conceitos como, portanto, tem que ser um vírus muito grave, portanto, que provoque muitas mortes, e este muitas mortes implicava números muito elevados e tem que estar em, pelo menos, quatro continentes e mais de 16 países e uma série de outras características. Portanto, essa definição dificultava muito a Organização Mundial de Saúde fazer uma declaração, estamos numa pandemia. Portanto, essa definição foi alterada, passou a ser muito mais fácil fazer uma declaração de uma pandemia. Professor, e qual é a importância da alteração da declaração de uma pandemia para o negócio das vacinas? Quando a Organização Mundial de Saúde declara que há uma pandemia, todos os critérios exigentes de autorização de introdução no mercado de medicamentos e vacinas caem por terra, portanto, ficam congelados. Portanto, no momento em que a Organização Mundial de Saúde declara que há uma pandemia e não há uma cura, ou seja, não há uma terapêutica, não há um tratamento, portanto, então, as agências, as principais agências de autorização de medicamentos, a europeia e a americana, porque o resto, com todo o respeito, não tem muita importância, mas, portanto, a agência europeia e a agência americana passa a ter um enquadramento em que, portanto, torna possível colocar no mercado uma vacina sem qualquer estudo, sem qualquer justificação científica, em nome de uma emergência. Mas, para isso, é fundamental que nunca haja nenhuma terapêutica. E agora já percebemos, não é, porque é que houve tanta pressão para que nenhum daqueles medicamentos apontados como aparentes terapêuticas com efeitos, neste caso do Covid-19, portanto, nunca foram formalmente admitidos como uma terapêutica. Porque, no momento em que uma dessas terapêuticas seja declarada, ou seja, portanto, que haja uma demonstração de que tem efetividade para o tratamento da Covid-19, as vacinas atualmente administradas e vendidas ficam suspensas. Ou seja, de uma forma mais simples, no momento em que haja uma terapêutica para o Covid-19, as vacinas passam a ser ilegais. Porquê? Porque não respeitaram o processo científico, não é, muito exigente, que leva alguns entre 3 a 5 anos de demonstrar a efetividade de um medicamento. Portanto, a única forma de colocarmos num mercado mundial um produto, nomeadamente uma vacina, sem os estudos exigentes a que a indústria farmacêutica é e bem submetida, é na declaração de uma pandemia. Portanto, reparem, eu não sou, nunca fui adepto do conceito de conspiração, não é, vírus? Mas houveram muitos fatores de consonância de interesses, não é, portanto, oportunistas, não é, a maior parte dos casos, não é, eventualmente houve, de facto, o lançamento da questão e do fenómeno, como aconteceu em 2009, de uma forma premeditada, por um certo grupo de pessoas, já vamos falar deles, mas, tudo o resto que aconteceu, portanto, o que foi diferente em 2009 e 2019, aconteceu por um fator, digamos, por um conjunto de fatores de oportunismo, que acabaram por consolidar vários interesses, e que em 2019, ou a partir de 2019, geraram alguns fenómenos bastante diferentes do que tinha acontecido em 2009, não é? Mas um ponto fundamental para nós esclarecermos para as pessoas, em língua portuguesa, não é, é que, sem uma declaração de pandemia, a indústria farmacêutica não pode colocar vacinas e faturar centenas de milhões de euros num curto espaço de tempo, porque, portanto, não tem enquadramento legal. E também é fundamental para que este processo se mantenha, portanto, o processo de vender vacinas, digamos, de administrar vacinas às populações, sem as provas científicas, que são exigidas normalmente a qualquer medicamento, portanto, é possível manter-se assim, desde que não haja uma terapêutica. Portanto, e aqui surgem naturalmente vários nomes, ao longo dos últimos 18 meses, não é, várias terapêuticas que foram apontadas como eficazes para o tratamento das pessoas, que eram diagnosticadas com a Covid-19, mas as agências, quer a americana, quer a europeia, nunca admitiram formalmente que essa fosse uma terapêutica. Ou seja, estamos a falar da ivermectina e da hidroxicloroquina, como medicamentos de... Por exemplo. Há mais, há mais, há mais, há mais, há mais, há bem uns, há pelo menos uns 5, 6, não é, portanto, que já foram apontados como tal. Na verdade, existe alguma evidência de que, possivelmente, serão terapêuticas eficazes para aqueles sintomas associados àquela doença, não é, Covid-19, mas, quer a agência americana, quer a agência europeia, dizem sempre que é preciso mais estudos. Reparem, eventualmente, acredito, fica registrado, não é, que as agências, quer a americana, quer a europeia, admitam essas terapêuticas daqui por mais um ano e meio, dois anos. Admitam-as, por que razão? Porque ao fim de três anos a indústria farmacêutica já tem evidências suficientes sobre a vacina e já não precisa da declaração de pandemia para vender a vacina. E até porque, pelo que está a acontecer agora, provavelmente, nessa altura, já vacinaram a população mundial praticamente toda. Sim, porque não quer dizer que tenham imunizado, não é, que tenham tido efeitos de imunização. Portanto, há uma declaração de pandemia que foi sendo, a definição de pandemia foi sendo, ao longo dos anos, moldada para ser mais fácil. Há um efeito imediato, que é, quando há uma pandemia, a indústria, nomeadamente o setor das vacinas, fica com carta branca para colocar no mercado qualquer produto. Se, desde que o apresente, não é, com uma solução para aquela situação, não é. Reparem que nos primeiros meses, eu arrisco a dizer, nos primeiros 12 meses, após o lançamento da vacina, as únicas evidências que eram, digamos, disseminadas na comunicação social generalista eram aquelas que a própria indústria produzia, não é, o que nos deixa sempre a nós, não é, que temos a experiência na ciência e nos estudos científicos muito reticentes, não é. Portanto, agora com o tempo, não é, já começam a surgir os primeiros estudos, feitos por fontes independentes, que essencialmente procuram pessoas que foram vacinadas, não é, e vão estudando efeitos, diversos, vão estudando o nível de imunização, etc., e vão tentando publicar esses estudos. Este tentando é muito importante, porque nas revistas de topo, as revistas de topo, nomeadamente as que publicam este tipo de estudos, são muito influenciadas pela indústria farmacêutica, que é um problema que temos na comunicação científica já há alguns anos, e eu não vou mencionar nomes, mas são os nomes mais famosos das revistas científicas mais famosas, se nós virmos como é que são financiadas, vemos uma grande parte do financiamento tem origem na indústria farmacêutica. Portanto, é natural que essas revistas tenham alguma reticência em publicar estes estudos independentes nesta altura. Daqui por dois anos e meio já não faz diferença, não é, porque a vacina já está vendida, já está adotada, mas neste momento ainda é complicado. Professor, deixa-me perguntar, eu já o tinha ouvido, e outras pessoas, não só assim, mas tinham ouvido dizer que não devíamos tratar esta vacina por vacina, não lhe devíamos chamar vacina. Porquê? Bom, essencialmente porque utilizam uma nova técnica, nunca antes experimentada, nunca antes tentada, e que não usa a mesma lógica das vacinas tradicionais. A lógica das vacinas tradicionais começava com o isolamento de um determinado vírus e depois, enfim, em termos simples, não é, o enfraquecimento desse vírus, colocar esse vírus a gerar a reação no corpo humano, portanto, chamada imunização. Quando estivermos em contato com o vírus, o nosso corpo o reconhecer. Exatamente, exatamente, exatamente. Neste caso, desta vacina, portanto, aquilo que nos é, que é divulgado é que de facto é uma técnica nova, enfim. Ou seja, este vírus não está isolado, o vírus não foi isolado, como é que se constrói uma vacina sem o isolamento do vírus? Bom, a técnica e, no fundo, o conhecimento da genética permite admitir que se conseguem reações no organismo humano sem isolamento de vírus. Portanto, ou seja, codifica-se o vírus numa célula, introduz-se a célula do corpo humano, através do tal processo a que chamamos vacina, e depois, de alguma forma, portanto, espera-se que essa célula gere no corpo, no nosso organismo, o reconhecimento de um novo vírus. Mas com este, com este Covid-19, o que aconteceu, e o que está a acontecer, é que há pelo menos quatro vírus da família Covid, que são muito parecidos. E isso tem gerado muitas reticências, depois nas evidências que vão surgindo, e também, se quiser, falar já nos testes. Os testes definidos inicialmente pela agência americana e pela agência europeia, adotados pelo governo americano e pela Comissão Europeia, como os testes, assim como, naturalmente, na recomendação da própria Organização Mundial de Saúde. Portanto, reparem, estamos a falar de Organização Mundial de Saúde, agência americana, duas agências europeias, estamos a falar, se quisermos, de quatro pessoas. Uma pessoa em cada agência. Portanto, porque isto depois de se dizer, ah, é um painel, enfim, não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Portanto, é evidente que há um painel que supostamente é envolvido, que é consultado, mas há sempre, não é, quem pega no procedimento, produz o procedimento, o painel, entre aspas, vai na cocavença, e essa pessoa põe em circular no mundo uma recomendação que depois é elevada como uma, quase que uma obrigação, não é? E há aqui uma grande confusão entre recomendação e aquilo que é obrigatório, não é? Porque é das primeiras recomendações da OMS, não é? Uma das primeiras recomendações da OMS para combater a pandemia foi o recurso à testagem massiva. Sim. Como forma de combater a pandemia. Estes testes também não estão aprovados, eles estão autorizados para o uso de emergência também. Pelo menos eu ouvi isso na CDC americana. Sim, sim, claro, claro. Exatamente, portanto, tem um enquadramento de emergência. Sim. Qual era a questão? Eu dizia-lhe que foi das primeiras recomendações da Organização Mundial de Saúde, foi em relação a combater a pandemia, foi o recurso à testagem massiva. Sim. Como forma de combater a mesma. Optou-se pelos testes PCR. Que testes são estes que foram, inclusive, aprovados emergencialmente? Sim, são testes que, reparei, no meu blog, por exemplo, divulguei um estudo de 2012 que colocava em causa a aplicação desse teste a qualquer processo de identificação correta de qualquer vírus. O próprio inventor do teste acabou por dizer que ele não era fiável para detectar carga viral. É aquela que andamos a procurar. Sim. Mas, par, a evidência de que este teste não é fiável, existe há vários anos, são estudos da biologia e a população europeia, de uma forma geral, como tem uma literacia em saúde muito baixa, não tem noção de que o conhecimento mais importante para estas questões... É da biologia e não da medicina. É da biologia, a medicina é pois, não é? E porquê então se fala tanto de medicina e tão pouco em biologia? É uma questão cultural, sociológica, semiótica social, tem uma série de fenómenos. Qualquer forma, voltando à questão do teste, portanto, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda a aplicação deste teste, muita gente, sobretudo na área da biologia, ficou muito espantada. Espantado mesmo, porque nós tínhamos noção, portanto, a minha área de formação inicial é a biologia, de alguma forma, enfim, mantém uma proximidade com essa visão, não é? E, de facto, a comunidade de biologia fica muito espantada, porque há muitos anos que se sabe que esse teste não é fiável. Portanto, é um daqueles testes, enfim, que vai existindo, mas que a margem de erro é muito grande, na sua, digamos, especificação técnica, pareceu até, deu a impressão, de que foi propositadamente definido assim, pois gerar muitos casos. O que nos leva, pois, ao caso dos falsos positivos. Neste momento, vamos muitos meses, mas neste momento já temos evidência, em que podemos projetar, fazer projeções, de que mais de 50% dos casos dados com positivos não são. Portanto, ou seja, são casos dados com positivos pelo erro habitual do teste. Mas há quem admita até, enfim, eu não coloco essa hipótese, acho exagerada, mas há quem admita que 80% dos casos positivos, na verdade, não eram positivos. Há aqui logo, desde logo, um aspecto, que era aquilo que estava a referir há pouco. Há pelo menos 4 outros vírus da família Covid que são identificados por este teste. Ou seja, quando nós fazemos o teste, dá positivo. É possível que aquele positivo seja de um dos outros 4, que são vírus perfeitamente inofensivos para o ser humano. Ou seja, o ser humano, nós, enfim, vivemos em paz com centenas, milhares de vírus, todos os dias. Lentava a boca, é só o vírus entrar cá para dentro. Não morremos por isso, não é? Portanto, o corpo humano é uma maravilha da natureza, não é? Que tem capacidade, não é? De se adaptar a uma série de diversidade de vírus e bactérias, etc. E altamente sofisticado. Exatamente, exatamente. Portanto, e esses 4 vírus da família Covid, são vírus que já circulam há muito tempo, mas que, infelizmente, nós temos a noção de que este teste reconhece esses 4 vírus, um desses 4, e dá um teste positivo. E isto levanta-nos logo. Uma questão enorme, então, com que base científica é que se está a gerar esta ideia de que há milhões de casos Covid? Porque, se as evidências nos sugerem que, possivelmente, mais de metade, até 80% dos casos positivos ao longo destes meses, poderão ser os tais vírus inofensivos que não são Covid-19, mas são os outros, bem, então, foi um… vamos constatar um pouco mais à frente, porque isto tomara sempre uns anos, que isto foi um enorme logro. Mas, portanto, em relação à contextualização do teste, não é? Os testes PCR não terão sido escolhidos exatamente por esse motivo, porque representam uma grande percentagem falaciosa, ou seja, se os testes são efetuados a partir dos 35 ciclos, tendo como limiar os 55 ciclos na Europa, acabámos por detectar, então, uma grande carga viral correspondente a nada, não é? Porque, pelo que eu percebi, os testes PCR deverão ter uma ciclagem entre os 20 e os 27 ciclos para termos um resultado mais fiável, não é por aqui, professor? Sim, pode ser, pode ser. De uma forma, digamos, mais genérica, não é? Há um risco de que o teste esteja, de facto, a identificar situações em que, portanto, a pessoa não está, de facto, infectada com o Covid-19 e, mais importante, que nos leva um passo atrás, que não está passível de infectar outros, porque, repare, o que justifica uma série de intervenções, ou o que justificou uma série de intervenções, nomeadamente os uso de máscara e o lockdown, os confinamentos, exatamente, foi esta ideia lançada inicialmente de que, exatamente, o vírus é, portanto, a pessoa, digamos, podia estar a infectar outros, mesmo não tendo sintomas, não é? Portanto, é um mito. É, não diria que é um mito, mas é um resultado de um teste que gera dúvidas desde o início, não é? A mitologia é da área dos ciogos, não é? Não é uma área que, tenho alguma admiração intelectual por essa área, mas não é um mito porque há um teste que está a ser aplicado e que identifica casos, não é? Novos casos, portanto, há uma definição de que, mesmo os assintomáticos são um perigo para a saúde pública e há dúvidas na base disto tudo. A primeira dúvida é se, de facto, os assintomáticos, as pessoas que não têm sintomas, não é? Mas que têm um teste positivo, infectam outros? Há dúvidas sobre isto e também há dúvidas sobre se o caso identificado como positivo, se é realmente positivo com o Covid-19 ou se é positivo porque a pessoa teve contacto com algum de, pelo menos, os outros quatro vírus da família Covid. E, sobretudo no inverno, será mais detectável essa presença no teste PCR ou não faz sentido esta análise? Sim, até porque os vírus da Covid circulam sempre de uma forma mais ativa durante o inverno, tal como os vírus da gripe, não é? Porquê que nunca se conseguiu isolar nenhum dos vírus coronel? Bom, quer dizer, as novas técnicas, principalmente a genética, não é? Já há uns anos que permitem que se defina a existência de determinado vírus sem essa aplicação tradicional do isolamento. Mas, por exemplo, essas sequências genéticas, os genomas do vírus, também não permitem uma maior manipulação em termos de, ou seja, do que é que o vírus é? Por exemplo, o senhor estava a dizer que este Covid-19, os testes podem buscar outros coronavírus e, se calhar, até outros influenza, não sei. Eles não podem partilhar em conjunto essas tais sequências genéticas? E por isso é que se identifica? Sim, sim. Isso também foi uma das surpresas inicialmente quando o vírus Covid-19 foi registado, não é? No Banco Mundial, o Banco Mundial da Genética. Também gerou alguma surpresa, outra vez entre os biólogos, que aquele vírus registrado como Covid-19 tem um código genético muito, eu vou usar a expressão, entre aspas, confundível com uma série de outros vírus. Exatamente. Portanto, ou seja, é um código muito parecido, excessivamente parecido com uma série de outros vírus. Uma vez mais levanta o risco de que o tal teste possa estar a identificar uma série, um conjunto de vírus, que não necessariamente apenas é esse registrado como o SARS-CoV-2, exatamente. Que outros tipos de testes podiam ser mais fiáveis? Há muitas técnicas laboratoriais de se identificar em vírus, mas este, como é, digamos, um desenvolvimento da genética, não será muito fácil, não é? Por isso é que, como diziam ali na peça, não é? Ofereceram um milhão e meio de euros, não é? E ninguém apresenta esse isolamento porque, digamos que esta abordagem genética não permite necessariamente esse, digamos, essa visão tradicional do isolamento do vírus. Mas há, de facto, uma série de técnicas que podem ser utilizadas. É uma investigação interessante à qual se devia dar mais importância, portanto, fazerem-se mais estudos aplicando diferentes técnicas que conseguissem identificar o vírus, não é? A questão é que as técnicas tradicionais, portanto, as metodologias laboratoriais tradicionais, quando aplicadas não identificam o vírus. Portanto, é quase como se o vírus não existisse. Mas é na perspectiva das técnicas tradicionais. As abordagens genéticas, enfim, permitem identificar estes vírus, ainda que, no caso do teste adotado pela Organização Mundial de Saúde, com um espaço de erro muito grande e preocupante desde o início, não é? Porque há um risco de que os falsos positivos sejam, de facto, muitos. A Organização Mundial de Saúde não deveria indicar também que os testes deveriam ter como threshold os 27 e não deveriam ultrapassar esse limiar? Pois, é uma questão que vamos ter que pôr no futuro à Organização Mundial de Saúde, não é? É natural que a Organização Mundial de Saúde, daqui a para um ano e meio, reveja a recomendação do teste, no sentido de que o teste se torne mais efetivo na identificação. Mas porquê não agora, se já temos evidências falaciosas, porquê não já, se estamos a empurrar a sociedade para um, parece-me, um ponto sem retorno, com esta testagem massiva? Pois, só perguntando diretamente ao Diretor da Organização Mundial de Saúde, o porquê das coisas é sempre muito complexo, mas repare, a Suécia foi o único país europeu, praticamente, depois outros fizeram, mas demoraram muito tempo, mas logo no início, tanto em 2020, julho, agosto, foi o primeiro país europeu e um dos poucos, até agora, que identificou um número muito elevado de falsos positivos. E foi o primeiro país onde a sua comunidade científica, o idêntico à nossa Direção Geral de Saúde, que na Suécia é liderado por uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que é de facto um especialista de renome mundial, ao contrário, com todo respeito, a nossa doutora Graça Freitas, que é muito simpática, eu gosto muito dela, muito trabalhadora, muito dedicada à causa pública, mas em termos científicos é, enfim, uma pessoa que não tem prestígio nenhum, não é? Portanto, tem um prestígio pessoal que merece o nosso respeito e a nossa empatia, mas em termos científicos é um, não é? Portanto, isso distingue-se claramente, por exemplo, no caso da Suécia. Portanto, mas a Suécia foi de facto o primeiro país que, digamos, trouxe para a praça pública na Suécia o fenómeno dos falsos positivos. Portanto, identificou kits de vários produtores que geravam casos positivos que eram falsos. Em Portugal, por exemplo, tivemos o nosso ex-diretor-geral da saúde, não é? Que era o diretor-geral da saúde em 2009, quando eu andava nas agências europeias, na Organização Mundial de Saúde, e que hoje tem uma posição em que tem, digamos, interesses económicos em vender o teste, não é? Bem, isto não é nenhum insulto, não é? É um facto, não é? O senhor ex-diretor-geral da saúde, atualmente é presidente do Conselho de Administração num grupo privado que faz milhões de euros a vender testes, não é? Isto é perfeitamente transparente, é legítimo, não é? O senhor merece, ao fim de tantos anos de sacrifício de ser diretor-geral de saúde, merece, enfim, ser recompensado, sendo diretor-geral de um grupo privado. E que nos vem dizer, a certa altura, isso chocou-me, não é? Eu raramente vejo televisão portuguesa, mas algum dia dei de caras com o senhor a dizer que não existem falsos positivos. E nós temos de ter cuidado, diziam os suecos, porque senão vamos entrar aqui numa paranoia social, digamos, a identificar um fenómeno que pode estar a ser exagerado por estes erros nos testes. Portanto, o que aconteceu na Suécia? Portanto, primeiro, mandou-se retirar os kits que, pelos vistos, estavam a dar excesso de casos positivos falsos, em Portugal nunca se falou disto. Mas é muito possível que os mesmos kits que os suecos retiraram estejam a ser vendidos aqui, vendidos e aplicados, é possível, há que investigar, não é? Portanto, mas na Suécia fez-se isto, portanto, retiraram-se os kits e, a certa altura, mudaram-se também os procedimentos, que é, as pessoas só fazem testes se tiverem sintomas. Se não tiverem sintomas, vamos andar aqui à caça às bruxas, não é? O que fizeram na pandemia de 2009. Exatamente, exatamente, sim. Ou seja, a Suécia tomou medidas baseando-se na pandemia anterior. Exatamente, porque era a mesma pessoa, curiosamente. Era o professor Tegnell, não é? Que eu tenho muito respeito. Era exatamente uma pessoa que, nove anos depois, ainda estava no mesmo posto. Curiosamente, a doutora Graça Feitas era a diretora adjunta de saúde, portanto, era a diretora do doutor Francisco Jorge, era adjunta, não é? Portanto, também passou a pandemia de 2009, não é? Mas, de qualquer forma, reparem, o caso português é sempre insignificante em termos europeus, portanto, eu prefiro que falemos em termos internacionais, porque Portugal, infelizmente, tem instituições que são, entre aspas, seguidistas, não é? Os espanhóis fazem assim, os franceses fazem assim, os italianos fazem assim, os alemães, também vamos fazer. Portanto, não é um país que tenha tomado qualquer decisão antes dos outros. Portanto, fica sempre à espera e depois tem um menu de opções, não é? E vai adaptando. Infelizmente, tudo isto politizou-se muito e tornou-se, de facto, numa intervenção quase que populista dos governos europeus. E, portanto, reparem, nos Estados Unidos isto politizou-se, calhou num contexto eleitoral, houve, de facto, um aproveitamento eleitoralista de tudo isto. A Europa foi diferente, portanto, a Europa tem um contexto diferente, a Europa também é um pouco seguidista, não é? As tendências americanas normalmente refletem-se. Na Europa houve um envolvimento excessivo da Comissão Europeia e, curiosamente, algo que não é, talvez, noção pública generalizada é que, em 2014, portanto, no seguimento ou seja, na avaliação daquilo que aconteceu em 2009, isto às vezes leva uns anos, não é? Mas em 2014, na verdade, vamos voltar um bocadinho atrás. Em 2010, começaram-se a fazer as primeiras avaliações, não é? E uma das questões que surgiu numa reunião em que eu estive presente, ouvi com estes ouvidos e vi com estes olhos, gente, em representação da indústria farmacêutica, do setor das vacinas, a dizer que, numa próxima pandemia, quando ela existir, esperemos que não exista, mas quando ela existir, era melhor que, em vez de cada governo comprar vacinas como queira, a Comissão Europeia tomar a liderança de comprar para todos. Nós facilmente percebemos qual é a diferença. Se eu, como produtor de vacinas, prefiro que a Comissão Europeia me encomende 400 milhões do que andar ali a vender a cada governo. Porque o que aconteceu em 2009 foi que alguns governos, inicialmente, encomendaram 20 milhões de vacinas e, de repente, me mudaram de ideias. Não, hoje nós só queremos 4. Isto gerou problemas complicados, inclusive a excesso de vacinas, não é? Nós, em Portugal, as pessoas não sabem, não é? Mas compramos vacinas para o G1N1 que, um ano depois, foram deitadas ao lixo. Umas coisas que custaram milhões de euros ao nosso horário público. Não sei se houve cobertura mediática sobre isso, eu também não vivia muito em Portugal, portanto, andava cá e cá e lá. Mas, aconteceu em Portugal, aconteceu em muitos países europeus. Portanto, houve, de alguma forma, portanto, os Estados compraram vacinas a mais, porque, depois, a certa altura, as pessoas recusavam-se a tomar a vacina. E alguns governos, antecipando essa recusa, alteraram as suas encomendas. Isto criou problemas à indústria. Portanto, eu lembro, no meu ouvir, não é? Pessoas da indústria, a dizer, não é? Numa próxima pandemia, se ela existir, uma vez mais, esperemos que não exista, é melhor para nós, indústria, para o nosso sítio, que a Comissão Europeia, como para todos. E, em 2014, de facto, assinou-se um contrato de procurement, não é? O termo é assim, em português, em que os Estados abdicaram da sua autonomia de comprar vacinas, num caso de pandemia, que em 2014 nunca se imaginia, se haveria ou não. Portanto, abdicaram e assumiram que, se houver uma pandemia, no futuro, nós aceitamos que seja a Comissão Europeia a negociar por nós todos. Pronto, cinco anos depois, 2019, aparece esta pandemia, não é? Que ninguém esperava, e ativa-se o procurement, não é? Que é isso que nós estamos a ver, portanto, a Comissão Europeia… Reparem, eu tenho isso no meu blog, dois dias depois, das duas empresas anunciarem que tinha uma vacina, dois dias depois, apenas, 48 horas depois, a Comissão Europeia está a assinar contratos com essas duas empresas. Portanto, numa base de confiança política, não é? Porque não tem outra base, não é? Ou seja, a Comissão Europeia tem confiança nestas empresas, embora sejam americanas, alemãs, não é? De que o que eles estão a dizer é verdade. Temos uma vacina e a Comissão Europeia utiliza o nosso Orçamento Europeu para comprar, dois dias depois, não é? Um produto que a própria indústria era a única fonte a dizer, a afirmar, que aquela vacina é eficaz em 95%, uma coisa, não é? Sim, senhora, vale a pena, 95%, mas a única fonte é a própria indústria. E a Comissão Europeia, que se esperaria que tivesse um pouco mais de cautela, porque, espera aí, porque está aqui uma empresa comercial a dizer-nos que isto é uma coisa fantástica, mas, digamos que, fez contratos de centenas de milhões de euros, portanto, encomendas, a um produto que ainda não existia, e é um produto que não tinha, e nem tem ainda, suficiente evidência científica, não é? Bom, claro que o que justifica tudo isto é o tal conceito de emergência e a tal, o tal estadio, não é? O estado de pandemia a declarar pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, no fundo, a estrutura, se quisermos, legal internacional, está interligada, não é? Portanto, a Organização Mundial de Saúde tem facilidade em declarar uma pandemia e, a seguir, isto permite às agências americanas e europeias de autorização dos medicamentos, não é? De facilitar os processos de autorização e também permite, porque há o tal contrato de procurement entre os Estados Europeus, permite à Comissão Europeia encomendar centenas de milhões de vacinas também no contexto de emergência. Portanto, reparem, em termos políticos e de opinião pública e, no fundo, da narrativa mediatizada, tudo isto é legítimo, não é? Porque a população europeia entende que estamos perante um vírus, aparentemente, enfim, que vai gerar milhões, centenas de milhões de mortos, não é? E, para proteger vidas, não é? Portanto, o conceito de salvar vidas, não é? Admite-se que, de facto, que se passe por cima dos procedimentos habituais. Sim. Eu tenho uma questão que é, por exemplo, do ponto de vista de gestão de saúde pública da parte da União Europeia e da OMS, faz sentido, ou seja, dentro dessas 48 horas que eles assinaram os contratos, porquê que um gestor de saúde pública iria assinar o contrato com novas tecnologias e que para um vírus que nunca houve vacinas, coronavírus nunca houve vacinas? Ou seja, de repente, dá-nos nova tecnologia nunca antes usada, que já está em desenvolvimento há uns 30 anos, uma maraninha sintética, mas que nunca foi usada, ou seja, não se sabe quais são as consequências daquilo, daquilo que está ligado à terapia genética e outros conceitos éticos que eles também alteraram no ano passado, não é? Mas tem a parte também de ser para coronavírus que nunca foi possível fazer um vírus para este vírus, uma vacina para este vírus. Ou seja, como é que eles em 48 horas conseguem aprovar isto em termos de gestão de saúde pública? Não faz muito sentido. Bom, há uma decisão política e agora há que fazer essa pergunta à Sra. Úrsula, que também é alemã, não é? Aliás, a Alemanha deixou de ter problemas em assumir a liderança da Europa de uma forma visível, porque há vários anos que lideravam a Europa discretamente. Reparem, eu aqui há uns anos fiz uma observação, que foi quantas das agências europeias, reparem, há mais de 50 agências europeias, não é? Têm um vice-presidente alemão e eram 60%, mais de 60%, vice-presidente. Na agência em que eu trabalhei havia também, era a mesma situação, portanto havia uma espécie de vice que era alemão, não é? Alemã, e aí na verdade era a senhora que mandava, não é? Portanto, o presidente normalmente era alguém escolhido, o diretor da agência, são cargos muito politizados, normalmente, enfim, esses processos de nomeação não são muito transparentes, e atualmente, aqui há uns anos a Alemanha assumiu que quer liderar a União Europeia, então depois do Reino Unido sair já não tem nenhuma oposição, e atualmente vemos, é nas agências que são lideradas por alemães e até a Comissão Europeia. Portanto, é, enfim, a Alemanha tem uma imagem que não gera muitas suspeitas, não é? Porque, em termos semióticos, não é? Tem a senhora Merkel, não é? Que parece uma avózinha, não é? Uma avózinha nunca faria mal a ninguém. Portanto, como é que a Alemanha ia fazer mal a alguém? Mas depois, em paralelo, temos os escândalos, por exemplo, dos catalisadores, não é? Da Volkswagen, da Vendor, da Mercedes, não é? Ou seja, todas as marcas alemãs foram identificadas como tendo feito gigantescas fraudes à frente dos nossos olhos, não é? Só nos Estados Unidos é que foram processados, a Comissão Europeia não se atreveu, então ainda para mais tendo uma presidente alemã, não é? E neste momento o único país que está a processar as marcas alemãs pelos catalisadores são os ingleses. Porque é que será, não é? Mas, portanto, isto levanta-nos aqui uma questão, que é, a imagem que temos da Alemanha provavelmente está desfasada daquilo que realmente se passa. Mas isso é uma discussão que, infelizmente, parece paralela, mas não é. E porquê? Porque se vocês forem, as pessoas forem explorar quem são os fundos de investimento envolvidos no financiamento da vacina, vocês vão começar a ver ali a, chamemos-lhe, a German Connection, não é? Porque, reparem, depois isto está tudo muito próximo, não é? Portanto, temos uma presidente da Comissão Europeia que é alemã, depois temos uma comissão em que o anterior presidente da Comissão Europeia, que é o português, não é? Lidera os processos de investimento e financiamento da produção e compra da vacina. Na logística e distribuição, não é? Exatamente, exatamente. Mas, reparem, o ex-presidente da Comissão Europeia, que é um português, não é? Representa um grupo financeiro. Porque os grupos financeiros estão, digamos, são a principal dinâmica do financiamento da produção da vacina, porque, reparem, como me imaginam, produzir vacinas em centenas de milhões de doses, não é? É um investimento maciço, é mais do que vacinação maciça, é investimento maciço. E não é fácil, não é? A indústria, embora a indústria farmacêutica seja sempre, tenha sempre uma grande capacidade financeira, mas num curto espaço de tempo encontrar os fundos que financiassem esta produção não foi fácil. Tornou-se fácil porque houve este envolvimento de vários agentes e, sobretudo, tornou-se fácil porque, na lógica de investimento, que é legítima, não é? Portanto, o investidor, o fundo de investimento, pensa assim, mas eu vou agora financiar a produção de uma vacina, mas há a certeza que esta vacina vai ser comprada? Há. E quem é que a vai comprar? A Comissão Europeia. Então está garantido. Quantos milhões é que precisas, não é? Se não houvesse, portanto, se fosse como em 2009, a indústria teria muito mais dificuldade em financiar a sua produção porque a venda e a compra não estava garantida, não é? Portanto, porque os governos, como aconteceu em 2009, alguns governos fizeram encomendas abaixo do que se esperava e alguns até reduziram a encomenda inicial. Portanto, neste caso, nesta vez, não é? Isso não aconteceu. Portanto, facilitou a lógica de financiamento. De qualquer forma, quando ficamos com esta noção também adicional, não é? De que a indústria farmacêutica é uma indústria legítima, é uma indústria que ao longo das décadas contribuiu com inovações muito importantes para a saúde pública, para salvar vidas, sem dúvida, mas como em todas as indústrias, há sempre uma parte da indústria que é mais sombria, não é? Mais duvidosa. E, infelizmente, este subsetor da indústria farmacêutica, que são as empresas que produzem vacinas e vacinas, que são uma minoria, não é? Ao longo dos anos, sobretudo a partir dos casos das gripes, têm gerado muitas dúvidas, processos que por vezes não são muito claros e que vão levantando dúvidas ao longo do tempo.